O recado do telespectador, DDD3399111443, vamos ao telão, boa tarde Nico, sou da família Procopi, que imagem linda hein, meus pais completaram 74 anos de matrimônio no sábado dia 19, dia do aniversário aí, meu papai tem 97 anos e minha mamãe 91, é não tenho o que falar, eu fico aqui, rapaz, que imagem sensacional, nós filhos e netos junto com todos os familiares agradecemos a Deus o teu privilégio de estarmos juntos, aí eles comemorando essa data tão importante, mas bota data importante nisso né, 74 anos de matrimônio, rapaz, no meu aniversário do ano que vem, eles completarão 75 anos de matrimônio, é rapaz, é Edione, obrigado aí viu, pelo carinho, ah não, você não correu não, você não corre, você só fala, você não vai no evento não, tá aí, tá aí, tá aí, eu avuo, olha aí, olha só quem minha mãe tietou na corrida, Gabi Moreira mandou, foto, a mamãe, ó, eu corri 10km conforme comprova aqui, na medalha, na medalha, 10km, o Nike que tá de férias correu 5km, o Breno, pergunta pra mim aí, não viu o Breno lá viu, o Breno chinês aqui, não viu o Breno não, não sei se ele correu, foi não, não viu o Breno lá não, normalmente ele chega lá, e aí Nicão, e o Arley, 21km, eu cheguei com a minha medalha de 10km perto do Nike pra humilhar ele, aí chegou o Arley que é de 21, humilhou nós dois juntos, obrigado pelo carinho viu, é menino, ali tava só o pó da rabiola, isso aqui, foi lá na igreja da Cristiana, aquele dia pantarinha que eu tive lá, foi, boa tarde Nicco, eu tirei a foto que eu tive lá, claro, boa tarde Nicco, tudo bem, quero nesse ensejo, felicita-lo, ensejo? O que é isso, Lamoni? Quero nesse ensejo, felicitá-lo, que mulher, por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu, que nosso bondoso Deus continue lhe dando saúde, paz, sabedoria, felicidade e pics, e pics, você é uma pessoa iluminada, transborda alegria por onde passa e desenvolve o seu trabalho com excelência, parabéns meu amigo, é o que deseja essa família que o considera muito, são os votos de João, Cristiane e Débora, felicidades, ei Cristiane, em breve estaremos juntos novamente, agora em novembro, um beijo pra vocês aí, rapaz, Nicco, boa tarde, manda um alô pra nós aqui do Vale do Sol 2, manda aí, manda, um beijo pra vocês aí no Vale do Sol 2, estamos ligados com você todos os dias, você anota mil, chamamos Mari Macedo, beijo pra você aí no Vale do Sol 2, aí ó, Andrezinho, acabei de mandar um abraço pra ele aqui ó, o Tenente André, fala meu amigo Nico, eu e meu filhão André Gabriel, estamos felizes com a classificação do Galo, grande abraço, você são nota mil, é Gabigol, o Galo foi pra final da Copa do Brasil hein, agora só resta você torcer pro Flamengo hein Gabigol, hã? Ah, os dois melhores times aí, do momento, e o Palmeiras aproximou do Botafogo, cê viu né? É, valeu Andrezinho! Oi Nico, manda um abraço pra Dona Isabel aqui do Bairro Jardim, tá lá, Dona Isabel, um beijo pra senhora aí, aí Vomar, que mandou aqui a mensagem falando da senhora, Boa tarde Nico, sou o Wagner, estou ligado no Balan Geral, manda um abraço pra Itambacuri, Nico, muito obrigado, é o Wagner, ele tá com a caixa de perfume ali lá Monia, tá cheirando o perfume que ganhou lá? É, perfume cheiroso, tá lá de Itambacuri!